É isso aí galera, salve salve, seja bem vindo ao Katsuami Games, estamos aqui de volta com a nossa conta começando do zero de Summoners War Galera, eu venho nesse vídeo aqui conforme está escrito aí, dar umas dicas, algumas ideias sobre GVG Se você também começou do zero, com certeza ainda tem algumas dúvidas, algumas dificuldades de entender algumas coisas relacionadas a GVG Então, sem muita enrolação, eu queria dar uma pincelada aqui sobre GVG, vamos lá, começando, você clica aqui em Comunidade Em Grupo, vai ter aqui as informações do seu grupo, ok? No momento nós estamos ali em C2, e aí está escrito aqui, informações gerais, para crescer junto e por aí vai Aí tem ali a ordem de ataque mais 3, mais 2, mais 1 e priorizar os com HP sempre Então, algumas regras que nós temos aqui em guilds, em grupos de GVG É sempre ordens de ataque, casas com mais HP, defesas farm ou semi-farm e por aí vai E muitas vezes eles não tem aquela paciência de explicar como funciona E você já logo começa a tomar alguns bans aí de batalha por causa de coisa que você não sabe nem o que aconteceu Então vamos lá, se você observar aqui, olha As casas estão ainda com algumas, casas verdes, algumas casas já um pouco destruídas aqui Porque a galera está atacando, começamos agora com essa GVG, ainda tem muita gente para atacar Ainda temos mais da metade para atacar, ok? Então vamos lá Como é que funciona a regra de mais 6? Que é uma das regras mais usadas aí nas guilds farm e até mesmo em guilds competitivas, tá? A regra de mais 6 é muito usada A regra de mais 6, galera, significa que você não pode exceder a mais 6 pontos Ah, isso é óbvio É óbvio, mas não fica claro para muita gente Uma regra de mais 6, ela pode ser obrigatoriamente mais 3, mais 2, mais 1 Dificilmente, porque senão ninguém vai atacar as casas zeradas O que vai fazer com que a gente perca, ok? A GVG Então, normalmente, quando você ouvir falar em regra mais 6 Algumas poucas guilds usam mais 7 Ainda mais nesse tipo de pegada que a gente está ainda aí, bem inicial Mas quando você ouvir falar em mais 6, significa que você no máximo pode adquirir Pode atacar Casas, tá vendo essas medalhinhas mais 1 Olha, mais 2 aqui a partir do Robert E mais 3 aqui a partir do Dirt Então, significa que somando os seus ataques Você não pode exceder mais 6 pontos de bônus, ok? Então, você pode atacar 2 mais 3 e 1 mais 0? Pode Você fez mais 6 pontos Você pode atacar 3 casas mais 2? Pode Você atacou mais 6 pontos Agora, eu posso atacar 2 casas mais 1 e 1 mais 0? Posso Eu não excedi 6 pontos Eu fiz 2 pontos Como vocês estão vendo aqui, eu ataquei porque estão farm essas casas Ok? E essa conta que eu estou atacando é a minha conta do 0 Então, como são as casas que tinham condições de vitória Ou de empate Foi onde eu ataquei Claro que eu empatei contra o Aohara aqui E empatei contra o Devin Whiter ali Que realmente não estava fácil para mim Então, a regra do mais 6 pontos Veja bem Isso eu estou falando de linhas gerais, galera É sempre bom perguntar na sua guilde Olha só Onde que eu devo atacar? É mais 6 Mas eu posso atacar 2 mais 3 Normalmente pode Porque senão eu não teria sentido mais 6, ok? É Então, não pode exceder 6 pontos Você me pergunte E HP cheio, ok? Porque não adianta aqui, ó A pessoa ficar batendo no Aohara aqui Que já está quase quebrando a casa E Não E não atacarem outras casas Como essa do Little Gantt aqui É Do Owen Walker Que a gente não vai ganhar Outra coisa então importante Aproveitando esse gancho Por que atacar casas full, galera? Por que atacar casas verde? Se você observar Lá em cima temos uma barra Laranja e verde Quando uma GVG é vencida Quando a gente alcança O percentual que está ali no laranja Olha, 30% É o mínimo que nós precisamos destruir dessa guilde, ok? Teremos que destruir Até deixar só 30% do HP deles total Para poder vencer Essa batalha Então, veja que no momento Lá no final está escrito 49,9% Eles ainda tem 49,9% Nós precisamos quebrar Mais 19,9% Com os nossos 30 ataques Restantes Então, quais casas Que perdem mais HP? As que estão verdes Quando você atacar uma casa verde Você baixa mais o HP Do que se você atacar Aqui o King Wolfmon Por exemplo Que já está bastante destruído Tem pouco HP aqui para perder Então Por isso Priorize As casas Verdes Ok? Outra dica, galera É Às vezes a pessoa fala Eu não tenho mob para atacar É muito difícil Igual aqui Nós pegamos uma guild Que não está totalmente farm Está muito pouca gente Provavelmente Porque ainda não acordaram E não mudaram a defesa Ou Esqueceram de mudar a defesa Porque já era Para ter sido mudado Então Como atacar uma guild Porque às vezes Mesmo assim Olha Um Ariel pode solar Até o time inteiro Então Qual é a minha dica, galera? Se você pega um ataque Por exemplo Com um único mob Uma guild Um ataque farm Mas se você sente Que tem dificuldade ali Abuse Da vantagem Elemental E leve healer Mas a batalha vai demorar Vai demorar Mas Abuse Da vantagem elemental Se você sabe Que ele é um healer Aproveite E leve Um monstro Que você tem Que deixe irrevogável É tática, galera GVG É tática É claro Contra o Ariel Você vai levar Sua colem Ela tem desvantagem Elemental Muito provavelmente Ele vai matar Sua colem E você não vai botar Irrevogável nele Agora Se você tem Um lobisomem É Um estir Da vida Que deixa irrevogável Com a primeira Você tem um Bryant Ataque Com mobs Que deixa irrevogável E vai batendo Com os outros De boa Leve uma cura Pra poder ir mantendo Seu time safe E vai conseguir vencer A maioria Dois ataques Que eu faço Observe aqui Que tinha um show Também Esse aqui Por exemplo Eu ataquei ele Com Veromus Beladion E Sigmarus Por que? O Veromus Tem stun O Beladion Mantém a cura E quebra a defesa E a Sigmarus Tem stun Tem um bom dano Então me garantiu Uma vitória Bem tranquila Mesmo sendo um show Que é bem forte Ok? Vamos lá Agora vamos passar Pro lado da defesa Galera Defesa é outra coisa Bem complicada O que precisa Numa defesa Como fazer uma defesa Aqui por exemplo Eu não tenho uma defesa Muito forte Eu só tenho Um healer No time Que seja Digamos assim Utilizável Que é o meu Beladion Os outros ainda estão Quatro estrelas Muito abaixo Não dá pra fazer Então a minha primeira defesa Ficou realmente Muito fraca Apesar de ter Um Nat 5 Ali Ter um Darion Que recebeu um buff Recentemente Ter um Viking Dark Muito dificilmente Essa defesa Vai vencer Alguma coisa Mas É o que eu tinha Então preste atenção Nos líderes Galera E o que você Precisa de líder Eu poderia ter botado Bárbaro de líder Poderia Ele ia dar mais resistência Mas será que ele ia adiantar Alguma coisa Ia ser útil Não sei Acho que Não Porque eu não tenho Muita resistência Nesses mobs Mas olha a segunda defesa Nós temos um líder de HP Nós temos um Beladion Que além de tudo Quebra a defesa também Importante botar mobs Que quebrem a defesa E atacante Então tem que ter De preferência Um bom líder Tem que ter um pouco De velocidade Isso nós não temos Aqui ainda Alguém que quebre a defesa E um bom atacante Então sugestões Que pra galera Que não tem aí Muito mob ainda Coloque Veromos Bela E mais um Pode ser até Veromos Bela Darion Ele funciona Legal aí Nesse nível É De guild farm Galera Ele volta e meia Vai pegar aí Alguma defesa E por aí Vai Mas isso aqui Nós estamos falando De defesa Full Ok E quando a galera Falar Pra colocar defesa Farm Nessa nossa guild A gente utiliza Uma tática semi-farm De segunda Até quinta-feira Nós deixamos A pior defesa Possível Que seria Uma defesa farm Como seria isso Você coloca Mobs que vão Perder Por exemplo Isso seria Uma defesa farm Uma defesa que o cara Entre Te bata e vença Ok Então defesa farm É isso Não coloque Todos os mobs De preferência Coloque um mob Em cada defesa E pronto De preferência Caixa surpresa Fantasma Valentão Qualquer coisa Bote mobs fracos E de preferência Sem runa Pra evitar De ganhar Alguma aí E tomar Algum ban Da sua guild Ok Então isso é uma defesa farm E se for semi-farm Uma guild Que trabalha Com meia defesa Também acontece Então você bota Uma defesa cheia Né Vamos botar Uma defesa cheia Aqui Igual comentei Eu Veramos o belo E a outra defesa farm Aí você pode botar A sua defesa farm Ok Isso É um resuminho De defesa Beleza Eu não vou alterar Minha defesa Vou deixá-la do jeito que tá Ok Outra coisa que é importante Você observar É o rank Galera Que a sua guild Está atacando Você consegue ver Aqui na Informação de batalha De grupos Quando você clica Aqui embaixo Em recompensa Diz aonde você está Classificação atual Vai dizer ali Que nós estamos Em C2 Que o prêmio total Seria 1360 pedras Qual a recompensa Que eu ganho Com isso Digamos que a GVG Fechasse agora Acabasse tudo A gente fechou C2 Eu vou pegar dessas 1360 Eu vou ganhar 1360 pedras Não A guild vai ganhar 1360 pedras E você vai ganhar Aqui na informação Na sua contribuição Olha só O Katsuami Zero Que é o que a gente está usando Tem 5,6% De contribuição Nessa guild Uma contribuição Até razoável Para quem está Totalmente farm Ainda bem no início Do jogo Mas 5,6% 5,6% Daquelas 1300 pedras Então Essa É A recompensa Que você Tende A ganhar Ok Galera Eu espero Poder ter ajudado Um pouco Com relação A GVG Sei que Muita coisa Acontece Sempre pergunte Galera Verifique lá Naquela informação Da comunidade Se a sua guild Trabalha com Grupo De Whatsapp Pergunte No canal Do grupo Outra coisa Que a galera Às vezes Não sabe Aqui Olha Eu sei Que é uma dica Muito simples Mas aqui em cima Temos três abas No chat Deixa eu tirar Aqui a nossa logo Normal Grupo E chat Privado O grupo É exatamente A galera Da GVG Então Abuse desse chat Converse Bastante Com os seus Líderes Da guild Quem são os líderes Da guild Você vai lá Em comunidade Novamente Vai em grupo Clica aqui Em membros Do grupo Você vai ver Aqui quem são Os líderes Ali Tem a coroazinha No líder Realmente do grupo E os sub-líderes Estão ali Com a bandeirinha Galera Espero ter ajudado Se contribuiu Para você Deixa aquele like Compartilha o vídeo Se inscreve Aí Dá aquela força Para o Katswami Estamos juntos Galera Muito obrigado Por tudo Até a próxima Valeu E fui galera E fui galera